Este vídeo já vai começar Há uma caixada E muita diversão É que encontrarás vídeos Para te distrair Gostas de vocês que Pode até nos discutir Pode vir ao meu canal Aqui não te arrependerás Pode até mesmo Ver-me deitado Bom dia pessoal Daqui fala O Lightning McKing Macacada E muita diversão E neste vídeo Voltamos mais uma vez Com os jogos da Nintendo 3DS Mas não para jogar aquele jogo indie Vamos jogar um jogo Que é muito conhecido nesta consola Que não é nada mais Nem nada menos do que O Pokémon Sun Vamos ver um bocadinho como é O gameplay E tudo mais E jogar Pronto Só assim Por isso que dizem Prontos para mais uma aventura? Porque começamos já Em 3, 2, 1 Abrimos a consola E começamos a jogar Espero que desta vez Corra bem E que o jogo funcione Porque para a entrada É um trabalho Bem Cá está O jogo Abrimos agora E pomos a jogar Não sei se assim se vê bem Mas pronto Vamos agora ver Se temos o português Nada Vamos escolher o espanhol Só por razões de conforto Pronto Já está Vão lá ver o que quer Ah, é este Professor E se não tem nenhum controle externo Nesta consola É mesmo lixado É mesmo fudido Como vocês podem ter reparado É o que temos É o mesmo que todos os professores de Pokémon dizem É o mesmo que tem nenhum controle externo É o mesmo que tem nenhum controle externo É o mesmo que tem nenhum controle af Isto é melhor que seja eu fazer as configurações. Por isso, vemos-nos depois. Bem, já temos as configurações feitas. Acordamo-nos em Alola. Vamos lá ver se este meiaço fala como no anime. Vamos ver. Nada, este não fala. Que pena, gostava que falasse como no anime. Do Pokémon. Não é espertes. E corre e tudo. Já viram? Vamos lá ver o que há lá dentro. Caixa com coisas da mudança. Nada de especial. Vamos lá ver o que tens aqui. Vamos explorar este quarto. Ver o que tem. Essa já sabemos que tem um ecrã. Só que ele teve uma Wii U é que sabe. Não é mesmo? Vamos lá ver o que tem a TV. Ah, é melhor. Vamos aí. Vamos embora. Vamos embora. Pois é, claro. Ah, alguém tocou a campainha. Abre sozinha. Querem ver? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso? Esse era suposto ser o Ash, mas não é. Chegou de canto para a Lola. Não, 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 não. Claro. Claro. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E agora? Vamos preparar-nos. É esta caixa que tinha visto apetado. Ah, isso para o Net até parece fixe e tudo. E a Mugil também é a mesma coisa. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau Tchau. Cá estamos nós na aldé vizinha, perto da minha casa. Tente avançar muito, porque a história era muito longa, mas já estamos aqui de volta. Agora só temos de voltar para casa e mostrar o novo Pokémon. O que escolhi, antes de nada, este é o novo Pokémon que escolhi, Litten. Achei fixe e decidi escolhê-lo para mim, para combater. Vão lá ver se não se oferecem Pokébolas para apanhar mais Pokémons, porque quero mesmo apanhar muitos. Quero apanhá-los a todos, como o Wes diz. Ai, um treinador. Vale. 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 Tem isto Vou tirar o litane Agora Vamos lutar Joga em meio Tudo Vamos experimentar este Pronto Já está Já está Mais o combate ganho Vamos cobrar Vamos lá Se inscreva no canal. Esta é nova. Não sabia que dava para fazer isto aos pokémons depois de ganhar o combate. Pensava que não dava. Nos outros jogos não dava mesmo para fazer isso. Está aqui. O novo pokémon. Agora tem que sair. Será que dá para fazer festinhas? Vamos ver. Já chega por hoje. É dizer, por enquanto... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Já vamos todos embora. Vamos ver. 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 Se inscreva no canal. Começa mais o dia. Alguém bateu à porta? Outra vez. Outra vez. Outra vez. Eu não sei que eu... Era o que eu queria, por acaso... O que você quer? Eu vou pegar... Olha... 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 Vamos ver se este Pursor apanha um Pokémon. Toma, já está. Foi apanado. Não foi apanado. Já, isto é que é preciso. Por acaso, 10 Pokébolas fiz. E 5 por 6. Antes só davam menos. Antes davam menos. Agora parece que aqui dou mais. Já viram. Tchau, tchau. Tchau, tchau.